Boa noite. Boa noite. O senhor é? Eu sou poeta. Minha poesia é tua, boa? Pequena, pelo amor de Deus. Eu digo assim, poeta de mão cheia e bolso sempre vazio, adornado por mil tapinhas nas costas, assodado por aplausos e elogios, mas na alcova, em cima da cama, descansa enterrado vivo sobre os fósseis amontoados das capas de seus próprios livros. Mas foi um português isso? É um português. Gostei mesmo, juro por Deus. Obrigado. Também não conheço outras, então eu nunca conheço. Parabéns. Gostei, gostei. Quando você fala do trabalho, você apresenta uma licença poética? Ah, seria muito bom. Seria muito bom, mas infelizmente eu não dou nada. E rimar amor com dor? Quantos pontos na carteira dá essa porra? O que importa é como se coloca amor com dor. Acabou? Gostei. E na poesia nuclear, a sílaba é atômica? E a poesia concreta produz versos edificantes? Comente sua resposta e construiu um prédio. Ah, muito. A poesia concreta conquistou um espaço muito grande na vanguarda da poesia. Que bom. E um poeta que gosta de banho quente é um ariano sua sauna? Comeria um maio quitanda? E um poeta atrevido é um João Cabral de Mela Cueca? Bertold Odebrecht é um poeta construtivista? E conhece aquele poeta de luta pela defesa da família chamado Vinicius de Moraes e Bancostumes? O filho do teu filho é um soneto? Gostou? Adorei. Aplaudiu. Obrigada. Domingo quero te encontrar e desabafar todo o meu sofrer. Isso é um exemplo de um poema Alexandrino Pires. A gente tá mais inteligente, tá percebendo? Tá surpreso com a gente? Nossa, muito profundo, muito profundo. E João amava a Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili. Teria Carlos Drummond de Andrade, inventado o surubão? E teu Olavo Bilau, que já armou o Manuel Bandeira? Olavo Bilau que é do Parnasiano aí, né? Puxou muita gente. Eu gosto de Parnasiano. O que que é? Parnasiano foi um movimento literário da poesia. Ah, tô ligado. Diretamente ligado à poesia. A poesia retal é uma característica dos Parnasianos? Aí, ó. Já falamos do Parnasiano. Mas tem muito, tem muito dessa... Não precisa fingir que tá gostando, não. Pode ser um homem sério. Você é um homem sério? Não, mas... O que é isso? Mas deixa eu levar pra uma idiota, mamã? A poesia é tudo. É ironia, é sátira. É tudo de bom e de engraçado também. Você comercializa sua obra? Sim. Então me vende quatro? E fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Estaria com a monja escrevendo amor ou hemorroidas? O que é heterônimo? Heterógimo? Heterógimo não existe, né? Não. Heterónimo. Heterónimo são personagens que a pessoa cria pra trazer outras composições dentro da sua obra. Fernando Pessoa foi um dos principais. Tá dormindo no meio, não? Oi? Tá dormindo no meio? Não. Heterónimo são personagens que a pessoa cria... Não, ficou acordado. Muito sério. Não, não. Vamos adorrecendo. O movimento barroco, ele deixou sua marca? Ah, deixou sua marca? Depois da ponheta, bate um soneto? O poeta bate um, dois poemas por dia. Sério, doutor? Sim, com certeza. Ainda hoje? Tem que exercitar. Quantos anos? 35. Dois, três poemas por dia? Tem que exercitar. Tá falando do quê? De poema. Ah, não. Não, bem que eu achei estranho. Poesia, vamos lá. Fala uma frase, eu vou contigo e já vou fazer uma poesia aqui. Vai. Essa não! Sacanagem, vai. Deixa eu brincar, vai. Tudo eu posso. Aquilo me fortalece. Aí a Bíblia, outra coisa já foi escrita, não é tua. Você não pega uma coisa que não foi você que escreveu. Sem plágios, né? Sem plágios. Sem plágios de Jesus. Vai. Tem seu tempo. Eu vou letrã, tirar meus documentos e depois a gente volta. Atento a tudo, eu fico. Atento a tudo, eu vou. Atento, eu fico ou vou. Você repetiu o que eu falei? Atenção, atento a tudo. Atenção, atotatanda. Atata, tudo, atento. Atata, tantantanda. Tu namora? Ah, hoje não. Sabia. Tem alguma coisinha te magoando, não tem não, doutor? Tem alguma coisa o quê? Eu tô aqui tentando entender. Você tacou, você dividiu o cabelo ao meio, quer dizer, não tem alguém pra te falar não. Você tá, entendeu? O que que houve? Filho único? Não, tenho dois irmãos. Mais velhos? Um mais velho e um mais novo. Então aquele do meio que a mãe não liga. Então a gente chega num ponto aqui. Vou fazer uma poesia ao mesmo tempo com você. Fiz um poema essa tarde. Quem sabe um dia terminarei. Porque apenas comecei. Mas agora não é mais o meu. Posso ficar aqui dez anos. Cancela meu carro. Ih, pegou o papel. Peguei o papel. Ih, Deus, Deus. Eu tava até com uma mão de tranquila. Pegou o papel dele. Pegou o papel. Vamos ver. Pegou o papel dele. Eu sabia. Eita, deixa eu ver o tamanho. Só vira pra cá a letrinha. Ó, mas essa poesia não é minha. É do Rafa? Posso ler? Eu que sou casada com ele e não li até hoje. Vem o senhor aqui no meu programa pra ler a poesia do meu marido. Quando chegou a angústia, recorri ao papel, à memória e ao silêncio. Quando chegou a ansiedade, recorri aos versos, ao céu, ao vento. Quando chegou a tristeza, recorri à música, à lágrima, ao tempo. Quando chegou a solidão, ao sol, ao mar e à calmaria. Quando chegou você, recorri ao amor. E quando chegou o amor, chorei alegria. Sem saber que, na verdade, o amor era você, Clara Maria. Tu que escreveu essa merda, Rafa? Essa poesia ele fez pra Clara Maria, não a minha filha. Ele fez pra ex-namorada dele, chamada Clara Maria, aquele amor de louco da minha filha. Então, muito obrigada por traumatizar a minha vida. Eu vou me embora pra passar, gata. Muito obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. E animado? Bastante. Seu nome? O rock sempre deixa a gente animado. Meu nome é Tietroque. Gostei. É coach, não? Routes Felicidade? Bom, poderia dizer que sim, né? O senhor é? Primeiro roqueiro acima de tudo, vamos lá. Acima de Deus? Não, eu respeito todos os credos e, com certeza, está do meu lado. O senhor tem antecedente criminal, não? Nenhum. Mas se Deus quiser, um dia terei. Se Deus quiser, não terei. Terei, será sim. O senhor é roqueiro. Então, me diga, normalmente, como senhores barrigudos, cabeludos e mal vestidos podem influenciar um jovem assim subversivo? Comente. Ele pode ser aquilo que ele quiser ser. Isso é que é o legal. Você pode ser barrigudo, pode ser careca, pode ser o que você quiser. Esse é o rock'n'roll, liberdade acima de tudo. Mas a galera do rock quer saber se você está falando isso, não? Bom, eu sou do rock, então eu sei pelo menos. Espero que depois de hoje eles também fiquem sabendo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Cabelo imenso, voz rouca, comportamento brusco. Quando decidiu seguir a carreira de Chewbacca? Adoro, Chewbacca. Eu adoro, eu gosto da sua animação, cara. Essa animação é o quê, princesa? Olha, eu acho que é o rock'n'roll desse assim, ta-ta-verne, cara! Uau! Às vezes temo. Gostou? Então estamos em casa. Você fala essas frases motivacionais também nessa voz? Olha, eu acho que quando a gente motiva, a voz vem junto. Amai-vos a... Ou seja, o próximo com o Amai-vos a ti mesmo, na voz do rock. Vamos lá! O rock vai elevar a sua alma e vamos vencer esse COVID. Eu não pedi essa frase. Ah, mas aí... Eu não lhe pedi, em nenhum momento a professora falou isso. A turma inteira é prejudicada porque você resolveu fazer uma outra frase? É definitiva? Bom, já nasceu meio assim, então acredito que vá comigo até o momento que cair. Pais sabem, irmão? Ah, sabem. Yeah! Yeah! Não tem grito aqui, não. Oh, não. Aqui é? Aqui é, sério. Seríssimo. Você se daria muito bem no SBT? Sério? Alô, SBT! Tô chegando, hein! Gritou dentro da Globo, SBT alto. Boninha acabou de me cuspir aqui. A galera que vê o SBT precisa de uma voz mais inflamada. Bingo ou show de rock, o que reúne mais gente acima dos 60 anos? Aceito o convite? Eu aceito. Uau! E você? Vamos ver! Quero ver como é que faz! Eu não sei o que eu faço. Se Deus quiser! O rock chegou! Eu não quero os... Eu não quero os... Vamos ver! Número 10, bate! Você é um pouco diferente dos roqueiros normais, é diferente? É, porque eu não sou muito normal. Deve ser por causa disso. Rock pauleira. Onde e quando encontro? O rock encontra dentro de você. Fecha o olho e fala... Rock! Por que eu ia fazer isso, gente? Hã? Em que momento da minha vida eu ia no banco, só um minutinho... Extrato bancário, pra gente... Bancou! Cheguei! Você é casado? Eu tenho namorada. Como é que você acorda aí? Ela só pode até não fazer um teste. Acorda, caralho, que chegou o rock! Amor, chegou a hora de celebrarmos a vida do rock and roll! Fala, antigos espíritos do mal. Transforma essa forma decadente. Vamos ver. Em Mulhall, de vida eterna! Escudo de Deus! Caraca, tamo junto! Por que quanto mais agressivo o som da banda, mais fina a voz do vocalista? Eu não sei explicar! Por que você não se inscreve pra The Voice pra eles falarem que não? Tchau! Mas vem cá, você tem quantos anos? Quarenta. Agora bateu a depressão, não foi? Nem um pouco! Bateu a FGTS, bateu a previdência que não fez, bateu. Olha, isso aí acontece, a gente liga o rock and roll e... Eu vou atingir esse coraçãozinho, sabia? Vamos! Eu vou ver você estar aqui chorando. Um rocker chorando! Fecha teu olho. Viu um animal? Que animal é esse? Leão. O leão. Ele falou uma frase sussurrada no seu ouvido. Que frase foi essa? Frase, usa palavras. O leão fala? Pra mim eu entendi assim. Depende. Você não é roqueiro que usa psicodélicos? Psicodélicos? Eu? Não, isso eu deixo para outros roqueiros. Ah, não, isso aí é chá de cabomila? Não. Tomou chá de cabomila pra dar sinais alegria? Só o rock and roll já explode... As almas que pertencem ao nosso grande chacra, espírito e etc. Pronto. Ele tá aqui sim, vai sair em 10 minutos, vocês pegam ele na porta. Ele levou direto pra delegação. O chazinho foi bom, obrigado, hein? Vem de a pamonha, olha a pamonha! Alô, pamonha! Pamonha quentinha, pamonha amarela, pamonha deliciosa! Por que você sempre fala como se estivesse administrando um testículo? Alô, pamonha! Vamos mesmo! Se o rock é progressivo, por que vocês se vestem e se portam como tiozões? Eita, cala fundo é! Eu pareço um tiozão, assim? Ah, não, eu não queria tocar nessa ferida, eu queria, assim, desde o começo. Geme, só pra eu ver como é que é. Você geme assim, Mapaulo e Ricardo? Vamos gemer juntos? Vamos. Vamos. Não fiz. Resolvi não fazer. Eu queria ter suas imagens aqui pra acordar e mandar como bumerangue pra galera. E vocês quebram as guitarras no palco porque é a mamãe que paga a... Mamãe, paga mais uma que eu quebro duas! Por que você tá falando pra cima? Ah, porque vai que a mamãe tá ali me olhando... Ela tá pendurada de calcinha de baixo pra baixo, meu Deus do céu! Onde está a mamãe? Eu tô com muito medo da sua mãe aparecer do nada. É, eu sou a mãe dele, caralho! É, eu sou a mãe dele! Eu sei, mamãe! Defina punk. Punk, punk é um som muito energético. Elevado da breca. E em uma turnê longa, com coração solitário, já cedeu o seu amplificador pro cabo grosso do colega? Nunca! E você toca baixo? O instrumento, sim. Então que volume é esse dentro da tua calça? E se coloca um instrumento na sua mão, você afina? Vai entender só quem entra. Olha, bravo! Depois de tanta surra de baqueta, o couro do seu bumbo fica esgarçado? E já entrou tão fundo numa rodinha que teve medo de nunca mais conseguir sair? Não entro na roda. E falou normal. Quem é você de verdade? Quem é esse anjinho sofrador? Esse menino? Pois é! Boa! Bom continuamento! Adorei isso! Boa, continuamento em... Continuamento! Oi, Aurélio. Eu vou falar com ele. Aurélio! Ele pediu respeito. Galera, eu vou dar... Muito obrigado! Mas qual o seu estilo favorito de rock'n'roll? Da rola eu já não conheço muito, não. Nunca foi na Rolapalooza? Diz uma música tua boa que cantou aqui nas rádios. A noite me chamou pro rock'n'roll Eu vim aqui no ritmo de festa! Você é Silvio Santos, né? Foi. Claudio Hanna cantando Nirvana. Peça desculpas. Claudinha! Ah, não. Tá aqui também pendurada, caralho. Tá aqui, Claudinho! Claudinha! Você gosta de casaco de veludos? O Bob Dylan. Essa roupa não come mim. No curso, como velho. O senhor gosta de praça? O Linkin Park. Mas o senhor é bem dotado? O Mickey Jeba. Ou prefere mais Black Eyed Pinto? Faz amor? O Pink Floyd. Foi longe, mas eu exijo respeito. Toda vez que eu fizer um ruim, você fala... Mamãe! Traga-me as... Mãe! Tá? Tá. Porque aí você se expõe, hein? Foda-se. A banda que nasceu com comissários de bordo foi a Aerosmith. Mamãe! Você passa muita vergonha, o Paulo? Bículos. Quando está tomando um picolé, você morde ao supla. Sacanagem. Supla! Mas você gosta... Porra, caralho, meteu o supla aqui. Uma banda grunge que dá altas dicas de receita é uma nirvana Maria Braga? Meu Anos Relais, do Samuel Rosa. Quem toca mais, que de abelha ou que de bengala? Olha! Sabe qual a solução do Bob para os problemas do nosso Código Penal? Marley. Oi, Marley. Passou da brincadeira à preocupação. Culpa de quê? Você tem vontade de ver ela? Um chazinho de camomila. É brabo. A sua produção que me deu isso. Agora, de vez em quando, sai... A minha produção toda evangélica. Nossa Senhora... Nossa Senhora não é evangélica, não. Peraí, faz de novo essa cara. Congela. Congela. Print. Montagem depois. Vou colocar a rola na tua boca. O senhor já parou para pensar que esse seu gesto assusta as pessoas? Pois prince nisso. Prince nisso. Você me acha bonita? Não acho que vai ser bonita. Para, you too. É, aceita um David Brownie? E é uma banda que faz um heavy metal muito refrescante. É um Mentálica. Não gostou? Seríssimo. O tempo todo ser... Eu quero ver agora... A dificuldade é eu fazer várias perguntas. Eu quero você seríssimo me olhando assim. Porra, mas é difícil me fazer sério. Porque eu não sou sério. Mas tem que amadurecer. A doença que o rato transmite da febre e solos de guitarra é o ericleptospirose. Não, isso é seríssimo ou é o tiro lipo? Mas eu gostei. Um guitarrista que leva seus itens pessoais é um ericlepto. A galera que fica até tarde assistindo a altas horas é uma nação zumbi. Uma banda que faz altas manobras de skate é um Planet Ramp. Gostei, gostei. O rock foi enterrado no Sepultura? Se o famoso guitarrista do Guns N' Roses começar a descer a raba até o chão, poderia mudar seu nome de Slash para Slasher? Miau! Miau? Ele mia. Miei, miei. E em que momento Axl Rose virou uma senhora de bingo? Poxa, deu até tristeza agora. E um clássico mineiro do rock é Born to be Why? O senhor já ouviu Angra em Angra? Já. E foi lá só para fazer esse trocadilho? Voz aguda, calça rasgada e tatuagens aleatórias. Por que essa cidade de Camargo não tem uma banda de rock? Dica, se te deixei voltar a cor. Sertanejo aqui não. O Zezé pendurado fica um bago para cada lado. Paralamas do sucesso ou Engenheiras do Havaí? Que banda tem nome mais escroto? Pelo menos o Paralamas fez sucesso. Tem, Engenheiras foram para o Havaí. E aí, pronto. É, vamos ver. Fechou. E repita comigo três vezes. A baqueta baqueia, o boquete babado. É, pô, aí machuca, né? Tem que ser bem molhado, eu acho. É. Eu não tenho pau não, você sabe, né? Não. Eu tenho. Eu digo Charlie e você diz Brawl. Eu digo Charlie e 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 eu UM ROUTUUU Eu disse HEEEE Eu disse ROW ROW Eu disse RAN HAND HRדGAR Eu disse RANDOME RANDOME Eu disse E É A mistura AMINSDURA Do Brasil com Egito Brasil com Egito Você traiu o Rock, cantando é o tchan. Rock'n'Roll! Essa é a mistura do Brasil! Coexitão! Eu achei que a versão do cumpadre era a pior. Cara, parabéns. Cumpadre! O maior empecilho de toda a banda é a falta de um capital inicial. Rollas Rolando! Você gosta de Rollas Rolando? Não, você que gosta jogando pra mim. Jogou a rola aqui, eu chupei, bati e voltou pra tu. Ah, a minha aqui nesse programa não. Ah, não. Meu namorado perguntou se queria curtir um rock e estou a mais de seis horas presa vendo filmes de Stallone sendo surrado. Me ajude, doutor, cante uma canção. Adoro esse rock curtindo um rock. Os dois maravilhosos. Você curtiu um rock'n'Roll vendo o cara se batendo lá. Assim ele fazia. Ganhou o Oscar. O primeiro foi muito bom. Se deixar, ele lança a resposta. Segura a temporada da resposta dele. Você assina, né? 14 de novembro, você acessa as respostas dele. Quem bate mais a cabeça? A galera num show de rock, os ministérios do governo, muito obrigada! Boa noite. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Autor de novelas. Já fiz novela tua? Já, já fiz. Haja coração. Então quer dizer que se eu fizer uma piada boa, eu tô demitida pelo senhor e pela Rede Globo. Jamais será demitida por mim. Talvez nós dois sejamos, né? A gente não sabe o futuro da Globo. A gente nunca sabe o futuro, né? Espera, você fez novela das sete aqui na casa? Fiz quatro das sete e uma das nove. Dar nove? É, junto com o Silvio de Abreu, Passione. É tua? Não, é minha, eu era colaborador. Ah, o Silvio não escrevia? Ele escrevia. Claro que ele escrevia. Ele era o autor principal. Aham. As máscaras caindo aqui do Silvio de Abreu. Por que o núcleo pobre tá sempre feliz, dançando e sorrindo, e o rico triste, se a vida real é justamente o contrário? Porque o pobre, ele sabe ser feliz com as pequenas coisas, né? Ele sabe ser feliz... Então tem outra opção também, né? É, eu também. Ele não tem as grandes. E o rico tá sempre achando problema nas coisas, sempre querendo mais, feliz. O senhor é rico, não é, senhor? Olha, ainda não. Espero que algum dia... Fez quatro novelas e roubou a novela de Silvio de Abreu e não tá rico ainda? Ainda não sou uma Tata Werneck. Eu não tô rica. Eu tô milionária. Sacanagem, tô ficando. Mas vem cá, por que que põe pobre Flávia Alessandra pra fazer a pobre? Quem vai ficar a enganar? Seria interessante ver a Flávia de feirante. Seria, na vida, né? Mas a vida é castigar ela. Por que personagem de novela descreve o que tá fazendo como se nós fôssemos idiomas? É sempre assim. Ah, eu vou ali porque a Margarete não pode saber que roubei as empresas da sua irmã que, na verdade, é a filha do meu tio. Acho que todo mundo fala sozinho, né? Você fala sozinho, não fala? Em casa? Não. Oi? Não. Com certeza não. Eu tento não fazer tantos... Não tô falando do senhor, senhor. Pelo amor de Deus, eu me amo. Me chama pra outra. Não é isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, senhor. Tô falando de outros autores. Tô falando de Valsir Carrasco aqui na nossa amissora. Brincadeira, Valsir? Não tô falando de Valsir. Tô falando do Aguinaldo. O Aguinaldo só saiu, né? Hã? O Aguinaldo só saiu, não saiu? Eu acho que sim. Eu tô falando do Aguinaldo, galera. Do Aguinaldo. Você também tem vontade de ver duas atrizes? Tipo assim, Suzana Vieira e Glória Pires escreve uma dé da outra só pra vê-las fazendo? Ai, adoro. Adoro briga. Ah, vamos escrever uma sovela pra elas? Vamos, vamos. Colocando? Uma chupa o peito da outra. A outra raja calceia pela cabeça. Por que é obrigatório, em todas as horas das sete, o ator tirar a camisa? Ah, nas minhas, não. Rafael Cardoso. Saindo do mar. Você faria uma cena de briga de biquíni? Eu faria uma cena de biquíni. A minha você não fez, não. Porque você preferiu colocar as atrizes mais bonitas. Cena de praia obrigatório ter um Eddie Johnson, ele aparece ali do nada pra jogar sofre de vôlei. Olha, talvez ele apareça ali do nada, né? Ele tá acostumado a fazer esse tipo de cena. Por que não? E tem ator que a gente fala assim, caraca, a pessoa legal é filha da puta? Tem. Você me olhou? Você me olhou? Não, você é um amor. Só que eu te amo. Mas eu te dei trabalho na novela. Você deu muito trabalho. Dei. Deu. Nos bastidores. É. Não, dei porque eu caí naquela roubada, porra, que é uma merda que é você se apaixonar pelo parromonte. Você se apaixonou loucamente. Não, loucamente não. Loucamente. Eu fiquei afinzinha. Eu vou contar tudo aqui agora. Não. Mas ele também se apaixonou por mim. Os dois se apaixonaram, mas foi aquela coisa tumultuada, né? É. Que a gente teve que sentar com vocês e conversar, que desse jeito não dava mais, que o clima tava pesando, tava atrapalhando os outros atores do núcleo. Isso. Obrigada. Obrigada por contar a história, por contar detalhes. Mas, e além disso, a gente, eu lembro que depois, lembro que a gente tinha terminado, você escreveu uma cena maravilhosa, que você é isso, você é aquilo. Ganhei até 10 de acogute. Não lembro, mas eu lembro que eu escrevi uma cena até baseada na relação tumultuada de vocês dois. Então, eu botei o que estava acontecendo entre vocês nos diálogos. É. Você lembra disso? É. Leozinho, pegou a mulher do G-Show. Foi. E é verdade que, se eu for com uma vela pra frente do espelho, é meio anuíde, repetir sete vezes, delegado, 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 aparece Stefano Sassiã? Olha, pode ser. Eu não lembro que ele tenha feito tantos delegados assim. Não, ele fez muito. Ele é um excelente ator. Mas, às vezes, inclusive, tem trabalho incrível no Rede dos Artistas e tal. As Stefano te amam muito. Mas eu sou babaca. Então, ele me põe muito delegada. A Globo tem mania de repetir um pouco, né? Tem um pouquinho, é. Tem, tem. Em alguns casos. Alguns atores ficam muito, como posso dizer... Estigmatizados. Exato. Em alguns personagens. Fez um silêncio e me olhou. Você assiste as novelas todos os capítulos? Todos os capítulos. Fica puto com ator. Fala, caralho, filha da puta. Você tem uma cena foda só. Fico. Fica. Mas fica puto comigo? Não. 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 Pouquíssimo. Não, deixa eu ver aqui. Pouquíssimo. Eu lembro quando você se recusou a atuar com a jiboia. Não, espera aí. A jiboia não é tipo assim. É uma atriz chamada Mariana que chamam de jiboia. Não. A jiboia é uma jiboia de quatro metros. Eu tenho pânico de cobra e tava assim. Dança. Ainda tava dança de biquíni. Eu pedi pra colocar um negócio por cima. Ah, era biquíni, verdade. Dança com uma jiboia. E a jiboia assim, todo mundo... Mas você fez no final. Não, lógico. Foi ameaçada. Você fez uma cena toda erótica, dançando meio que de biquíni com a jiboia pro Gabriel Godoy. Sim, mas assim, essa jiboia primeiro que ela era um mau caráter. Eu fiz coisas horríveis com você, né? Não, agora vou contar uma outra, tá? Essa novela. Aquele banho com esgoto e tudo mais. Não, você me fez beijar um sapo. Aquele beijo foi lindo, vai. Você é o sapo. Amor, até hoje eu tenho diversos tipos de DST pra essa porra desse sapo. Novelas bíblicas da Record. Tem salvação? É muito o meu estilo, mas acho que pra quem gosta... Mas você escreveria? Tipo, a Globo faliu. Isso é semana que vem. Tem que ir pra outro lugar. Novela bíblica. Bíblia 2. Volta nem a Jesus, é Ricardo. Eu acho que não. Não é o meu estilo. Não é saber fazer direito com novela bíblica. Você faria uma. Novela bíblica? É. Se eu fosse o demônio. Deus me livre. Senhor, talalão de Jesus, talalão de Jesus, talalão de Jesus, talalão de Jesus. Desculpa, senhor. Desculpa usar esse nome aqui por causa de piada. Desculpa, senhor. Desculpa, sabe que eu sou esquisito. Não é fera que ele é bonita? Eu acho que beleza é relativo. Tem ser talentosa e ela tem carisma. Ela fica linda. Não, porque eu sou bonita. Não no Brasil. Você é linda. Mas em Vênus e vários outros lugares. Não, é que fica bonito mesmo, né? Quando vai de uma Mariana Ximenez e vai pra mim, a galera fala, mas te sintonizou? Não. É tatar com seu rosto. Autores dizem que amam todos os personagens porque são como filhos. Mas e se esse filho fosse interpretado por dar o Dolabella? Se vale a pena ver de novo, por que eu mudo de canal? Não devia mudar de canal. Se vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo. Sabe quanto eu ganhei para esse canal de R$ 3,50? Juro. Chega lá, parabéns. Você está passando na Turquia. Ganhou R$ 3,50. Como pode uma novela com Théo Becker, Thiago Agliasso e Mário Frias interpretando Mutante não ter dado certo? Você ainda pergunta? Por que na novela Salve Jorge não tinha ninguém chamado Jorge? Gosta de uma obra aberta? Adoro. Passa lá em casa e toma manhã às sete. Por que no meio de Éramos Seis o nome não muda para Sobraram Três, sendo que um sumiu? Pois é, mas acho que talvez foi uma menção ao começo da novela. Eles eram seis no começo da novela. E uma novela nos anos 80 seria Cheiração Brasil? Poderia ser. Já uma novela sobre mulheres que precisam regular o intestino e mulheres de aveia? E uma novela que fala sobre uma cantora com uma tatuagem anal seria Presença de Anitta? E uma novela sobre uma mulher no Leblon que fuma maconha e seria laços de larica? Poderia ser. E se for trabalhar no SBT você vira um dramaturgo por dinheiro? E para dormir o senhor conta João Manuel Carneiros? Quer um chocolate? Janete Clare. E cante comigo. Cho-cho-á de monster galho no seu galho. Cho-cho-á de monster galho no seu galho? Cho-cho-á Há um tempo atrás só se falava na Carminha, a Carminha era pop, você acha que nos dias de hoje ela ainda daria sucesso visto que quem acha maneiro andar Carminha provavelmente é um bolsominion? Eu acho que a classe artística no geral tem que se unir, né, e quando você... Ih, já brigou, já duviu não? Eu sei. Metade Samantha e metade Juliana. Eu tô na sua próxima novela? Tá, você tá sempre. Muito obrigada!